Eu me chamo a atenção que o presidente arrumou um espaço para colocar ali Michele Bolsonaro no discurso dele. Você prestou atenção nisso? A gente tem falado tanto sobre a importância de Michele Bolsonaro na campanha de Bolsonaro à reeleição e ele arrumou um espacinho para falar ali de Michele Bolsonaro. Ele disse, eu queria falar também aqui da primeira-dama que tem sido fundamental no trabalho que ela tem feito de assistência das pessoas com deficiência. O que você achou desse trecho aí do discurso? Fabíola, se a gente for analisar o discurso como um todo, o presidente fez um discurso de campanha com um pedigree diplomático. Então, esse discurso do Bolsonaro abandonou o radicalismo tradicional do presidente, deu um verniz diplomático, mas ele disse tudo o que ele queria dizer nesse discurso. Ele injeta ali a Michele Bolsonaro no instante em que ele simula uma preocupação que ele não tem com as mulheres. Por que faz isso? Porque ele está mal no eleitorado feminino. O eleitorado feminino o rejeita, vota majoritariamente em Lula. Ele pronunciou as mesmas mentiras de praxe sobre a pandemia, se apresentou como um gestor de uma política sanitária de vitrine, como se ele tivesse se comportado de forma impecável durante a pandemia inteira. E a gente sabe que não foi o que aconteceu. Ele é chefe de um governo que destruiu o aparato de controle ambiental. Teve um ministro nesse setor acusado de conluio com madeireiros ilegais. Saiu pela porta dos fundos do governo. E ele faz pose no discurso, como recomendou o Itamaraty, pose de um cultor da energia limpa. Faz isso num dia em que o noticiário descobre que o governo dele está anulando multas de destruidores do meio ambiente. Aí fala de corrupção, da corrupção alheia. Como se não houvesse orçamento secreto, como se não houvesse um acerto dele com o Centrão, como se a família dele fosse limpinha, como se não houvesse as dezenas de imóveis comprados com dinheiro vivo, como se o seu governo fosse imaculado. E aí ele injeta o 7 de setembro que o TSE o proibiu de usar nesse discurso na ONU. Então ele fez, como disse, um discurso de campanha com todas as desinformações de praxe, mas com um verniz diplomático, com um pedigree do Itamaraty, sem radicalismo.